Olá, iniciamos mais um programa em vista e nós estamos já no ritmo de Copa. Trouxemos aqui o Fábio Cinegalha, que está lançando, aliás, que lançou o livro por esses dias, falando tudo sobre Copa. Muito legal de você ver. Fábio, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigos da TV Osasco. Estamos aí, fizemos o lançamento dia 9 de maio aqui em Osasco, na Câmara Municipal. Um lançamento bem legal e escrevemos aí um livro, 2014, Curiosidades sobre a Copa do Mundo. Copa do Mundo que está aí batendo as portas, né? Sim, sim. Uma experiência diferente, porque a cada quatro anos o país para para assistir futebol. Agora, o país para para assistir o futebol aqui. Não é uma experiência, lógico, você pode encontrar pessoas que já assistiram a Copa de 50, que estão vivas ainda, mas aí a tecnologia era outra, a transmissão era outra. Então, realmente, é um momento único. Se vai dar certo, se vai deixar legado, se foi bom para o Brasil, é outra discussão. Mas que o momento esportivo é único, isso é fato. Ah, nós vamos falar daqui a pouco nisso, porque eu também tenho minha posição a respeito da Copa e nós vamos debater daqui a pouquinho. Mas, Fábio, antes de iniciarmos a falar do livro, você tem todo um histórico de trabalho aqui na cidade de Osasco, que, aliás, vem do papai, o Carlos Sinegalha, um abração, meu irmão. Então, é legal ter aqui o Fábio conosco, mas você tem uma formação, antes disso, de professor, aliás, é engenheiro. Eu sou engenheiro, trabalho como professor, eu sou formado, né, professor, tenho mestrado, até falávamos aqui antes, com um amigo nosso em comum, José Carlos Luano, um abraço. E, então, eu sou professor e, junto com isso, já participo, uma vez por semana, do programa Ana Paula Rossi, da Rádio Nova Difusora. Participo da... já participei da programação esportiva da Rádio Nova Difusora. Escrevo para a revista Bem Mais, que é parceira de você. Ah, a Bandecilha, sim. Forte abraço também. E já escrevi para alguns sites, alguma coisa com o Milton Neves, alguma coisa com o Mauro Betch, o Mauro Betch, inclusive, faz o prefácio do meu livro, eu até brinquei com ele, quando ele mandou o prefácio primeiro, eu falei, pô, o prefácio ficou melhor que o livro, né, porque ele escreve muito bem, realmente, o Mauro é muito bom, né, e, em suma, né, eu tenho várias ramificações profissionais aí, mas, efetivamente, trabalho como professor e tem aquela brincadeira, né, todo mundo tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né. Ter um filho, né. As árvores estão ali na rua do IML e do Bela Vista, que aquelas lá eu plantei com meu pai faz tempo. Tá. Meu filhinho está com três meses e uma semana, está lá tranquilo. E agora saiu o livro. E o livro saiu, então, estou, missão cumprida. Mas livro é engraçado, você termina um, você lança o um, já pensando no outro. Esse é o meu primeiro, mas já estou aí com algumas ideias para um segundo livro, que é muito gostoso escrever. É, eu... É muito gostoso. Eu tive uma experiência, eu tive uma experiência também pela passagem na Associação Comercial, que nós tivemos a oportunidade de escrever também um livro de visão empresarial contada, né, pelo empreendedor, né, que aí deu até margem para nós iniciarmos lá atrás esse programa, né, o Invista, que tem a pretensão de passar as coisas, as dificuldades iniciais, as iniciais e as dificuldades que são corriqueiras de todo empreendedor, mais contar como é que foi, né, os inícios das coisas, para dizer que é possível vencer nesse país com honestidade, pelo amor de Deus. E até porque se você, aí entra no meu lado de professor universitário, na área humana, se você tiver um negócio estabelecido e entrar numa zona de conforto e parar no tempo, a tua morte vai ser muito rápida. A gente tem casos clássicos, né, saindo um pouco do tema central da entrevista, mas quem tem menos de 20 anos, a gente vai falar que das máquinas Olivetti, pois é, assim, não estava pronta para um novo momento do mercado, que era a era digital. Ou o cara que em toda a esquina, aqui em Osasso, tinha muito, o cara que revelava a foto do filme. O cara morreu, por quê? Porque na hora que começou a transição, ele não enxergou esse novo momento. E às vezes quando ele vai enxergar, já é tarde demais, por quê? Porque ele entrou numa zona de conforto aqui e morreu. Morreu. É, você tem, em contrapartida, empresas, acho que a Sony é um exemplo bacana, que se modernizaram, né, ou empresas que tinham aí só o foco na fotografia, aquelas máquinas antigas com filme e tal, é que hoje acabam migrando aí para os celulares, acabam migrando, inclusive para fotos, para máquinas digitais. É, na verdade elas se reinventaram, né? Se reinventaram. E até o próprio comércio, né? O que impede, por exemplo, de uma pizzaria vender tapioca? A base é a mesma, os insumos são os mesmos, né? Sim, sim. É, eu acho que é bacana você até lembrar disso, porque eu estava lendo por esses dias a questão das livrarias. Eu não sei se é a Saraiva, mas uma dessas grandes, onde uma matéria do Estado de São Paulo, do jornal, onde o empreendedor ali, ele estava dizendo que, pô, de repente, no shopping, lá naquele tamanho, eu vou ter que colocar ali, eu tenho um café, eu vou ter que colocar um restaurante ou alguma coisa. O Júlio está tendo que se reinventar, né? Está tendo que mostrar o prazer da leitura e dar um algo a mais. Na verdade, a livraria no Brasil, nesses últimos 15 anos, ela se reinventou, porque era tradicional você entrar em livraria e está trocentas placas, proibido folhar livros. E a maioria vinha vendido, plastificado, né? Tinha aquele plástico bem fininho, tipo de CD, né? E hoje, a livraria, ela te convida, venha, fique bastante tempo aqui, senta e lê. Toma seu cafezinho, veja o livro. Até porque o cara pode até se meter e pegar um livro de 400 páginas e ficar oito horas lá, aí ele vai lá e devolve. Não é por aí, mas é uma reinventança. E eu, nesse livro, tentei reinventar alguma coisa. É tema de pesquisa. Eu tenho pesquisa guardada de futebol. Eu nasci em 75 e descobri que eu tenho coisas desde 1982, da Copa da Espanha. Eu tenho álbum de figurinha da Copa do Mundo da Espanha. Então, tudo isso, somado à escrita jornalística, ao professor de matemática, resultou em 2014 curiosidades sobre a Copa do Mundo. Quero agradecer demais sempre aqui a Regina, que é a proprietária da editora, porque escrever no Brasil também é muito complicado. Editora Gregory. Gregory, isso. Escrever no Brasil é muito complicado. Arrumar uma editora que aposta em você, sem você pagar. Porque tem editora que ela terceiriza o trabalho dela. Sim, sim. Mas, no meu caso, não paguei nada. E aí tem uma divisão dos lucros que o livro está tendo nas vendas. Agora, lógico, tem editora que ela te presta um serviço. Eu vou te entregar 50 livros por 7 mil reais. Aí você vai lucrar ou não, mas o meu espírito não era esse. O meu espírito não era de empreender em cima do livro, até porque, se você me der uma nota de 10 reais para vender por 5, eu não vou conseguir vender. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que tem gente em todos os campos do conhecimento. É verdade, é verdade. Legal. Mas, Fábio, antes... Eu estou muito curioso no livro, cara. Estou muito curioso. E nós vamos deixar o nosso telespectador um pouquinho curioso também, que nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar já já falando aí sobre o livro Curiosidades da Copa. 2014, Curiosidades sobre as Copas do Mundo. Nossa, mãe, é muita coisa. Já já nós voltamos. Bem, voltamos com o Invista, Aprendendo Com Quem Faz, falando hoje com o Fábio Cinegalha. Que tem aqui, veio falar para nós, de 2014. São curiosidades sobre as Copas do Mundo. Legal de você ter vindo, Fábio. Mas, você teve já o lançamento lá na Câmara. Como é que você está trabalhando essa questão, o livro? O livro em si, como é que você vê, como jornalista também, ali de inúmeras outras atribuições, como é que você vê a leitura física? Porque o livro, a gente imagina que hoje você pega um jornal. Eu ainda tenho o hábito de ler um jornal, mas ele realmente, se pegar aquele jornal desse, estão mudando os formatos, está mais para tabloide, são coisas mais dirigidas quase que para a internet, né? Como é que está? Você tem alguma versão já do livro digital? Não, não vamos fazer digital. Não vai fazer. Porque é o prazer de ter. Na verdade, eu já escrevi um livro, foi para a editora, a editora prometeu em papel, e aí na última hora ela falou, a gente só lança se for digital. Daí eu falei, então não precisa lançar. Era outro tema também de esportes. Mas assim, Paulo, o jornalismo, ele precisa se reinventar a cada momento. Porque, por exemplo, hoje, o que acontece às cinco da tarde, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, já é notícia velha. Sim. Não adianta. Então o jornal, o jornal, ele, o jornal de papel que sai na banca de manhã, ele não dá a notícia mais, ele dá o complemento da notícia. Sim. Porque o básico, assim, morreu fulano tal, morreu às oito da noite, no outro dia de manhã, quando o cara sair de casa para trabalhar, todo mundo já vai estar sabendo. Pela internet, pela televisão, pelo rádio, blá blá blá. Então é muito rápido, é muito, assim, existe alguns estudos que dão conta que o tsunami, em menos de um minuto, já estava na internet. E não é de se duvidar. Então o jornalismo, ele precisa se reinventar. Agora, o papel, papel que está muito caro no Brasil, está muito difícil produzir papel, não vai morrer nunca. Porque tem o prazer, tem a coisa de você tocar, tem a coisa do cara ser seu amigo, te dar um autógrafo. É meio como o Feira Livre, né? Não vai acabar nunca. Não. Faz parte da nossa cultura. Acabou o Feira Livre, para. Se acabou o Feira Livre, eu não como mais verdura. O grande barato é isso. Então o livro, ele é imortal. Como o rádio é imortal, porque todo mundo, em 1950, quando surgiu a televisão no Brasil, todo mundo, ah, o rádio vai morrer, não, não morreu. Aí quando veio a internet, no final dos anos 90, começo dos anos 90, ah, o rádio, não. O rádio foi muito esperto. Ele se reinventou, ele entrou na internet, porque hoje o cara que gosta de uma rádio, ele vai viajar, ele ouve lá onde ele está, e o que ele fez? A arma que ele tinha foi a interatividade rápida. Manda e-mail, eu respondo, ah, 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 ah. Sim, sim. Então você tem que reinventar. Então, o livro, ele precisa reinventar. E nisso aí, o meu livro, eu acho, como eu sou professor, o jovem hoje, ele tem muita dificuldade de ler parágrafos longos. Entendi. Porque não prende a atenção deles. Então, a primeira ideia desse livro, Paulo, foi assim, cada curiosidade, ela tem o formato de uma mensagem de Twitter, ou seja, 140 toques. Tá. Só que no final não consegui cumprir isso, porque não deu mesmo. Tem algumas que tem em torno de 300, mas assim, a ideia é, parágrafos curtos, que permite ao leitor conhecer, por meio de 2014, curiosidades sobre as Copas do Mundo, toda a história da Copa do Mundo começou lá no Uruguai, em 1930, eu conto até a Copa da África do Sul, em 2010, e como nós dissemos no primeiro bloco, estamos aí na iminência de começar o vigésimo Campeonato de Futebol da História aqui no Brasil, a partir do dia dos namorados, dia 12 de junho. É. Essa data eu sei. Se não souber, a esposa dá um puxão de orelha. E o comércio também. E o comércio também, é verdade. Mas, Fábio, eu penso que realmente tem que se reinventar, eu acho que você já deu um toque bacana, a convergência das mídias, ela é irreversível. Ponto. Ponto. O que é a convergência da mídia, só para o nosso telespectador, é hoje, por exemplo, esse programa que você está assistindo agora, na TV Osasco, ele está também passando com uma diferença de 30 segundos, que é o delay, na internet, em todo o mundo. Então, até a questão da TV, uma TV local, ela está ultrapassando hoje as barreiras da cidade, ela está no mundo, porque está na internet. então, eu acho que, eu vou contar uma curiosidade, você falou de livro, eu adoro livro, eu gosto de ir sebo, e ficar, eu passo horas dentro de um sebo, olhando ali, é uma delícia, né, se folhar. sebo é outra coisa também que não pode morrer, porque assim, ali, para um pesquisador, Paulo, por exemplo, você quer escrever um livro, você inventa hoje escrever um livro sobre Fórmula 1, não tem lugar melhor para você começar. Sebo, 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 ali perto da Praça Pan-Americana, tem alguns sebos fantásticos, não tem como. Tem outro lugar bacana também ali no Bixiga, né, ali você acha. É, ali é, ó, o Pelé do seu. É, é verdade. Mas é, não dá para, até porque, e aí vai uma crítica, pelo preço do papel, pela gana do governo, o livro é muito caro. O livro é muito caro. Hoje você vai numa livraria grande, você pega um livro razoável, aí, você paga 40 reais, 50 reais. Será que a grande parcela da população brasileira tem 40 reais para dar? Vamos dizer assim, para comprar três livros num ano, que daria 120, 150 reais, grande parcela da população não tem. Então a carga tributária sobre esse setor, como em todos os outros, ela é muito grande. Então, cabe aí ao governo fazer uma reengenharia, e eu estou falando do livro porque eu estou lançando o livro, mas essa reengenharia tem que ser em alimentos, em medicamento, em tudo, para que torne-se algo mais acessível para o brasileiro, porque o brasileiro ele só está comprando o básico. É uma, eu acho que a gente teria que lançar, vamos voltar aos 10%, fazendo, obviamente, uma maldade, mas 40% como se paga de imposto, é impossível. como é que é o custo Brasil, se você tivesse aí uma educação, uma segurança, uma saúde adequada, Deus nos livre, Deus livre você e a mim, telespectador, de ter necessidade de irmos num hospital público, seja ele, onde for, porque eu tive um problema recentemente, eu também tive dengue, e aí, mesmo, a gente passa, tem horas que você precisa passar numa emergência, é um suplício, você vê, então, se nós tivéssemos tudo isso de boa qualidade, nesses 40%, está ótimo, aí está beleza, eu acho que está bacana. Você tem 40% disso, e depois você pode jogar mais uns 30%, porque você paga porque ele não te deu nos 40%, então, realmente, fica complicado. É verdade. Existem alguns estudos que dão conta que a gente vai trabalhar para o governo até o final de maio, alguns falam meio de maio, outros falam dia 28%, mas se a gente colocar em conta tudo, a gente vai trabalhar para o governo até o Natal. Mas, olha, antes de nós encerrarmos esse bloco, eu vou fazer uma sugestão, já que você gosta tanto de livro, e nós vimos há pouco tempo o Daniel, que comeu a banana, jogaram no campo a banana, mas é uma sugestão, a próxima vez você leva um livro, vê se aí a turma começa a ler na internet, ler um livro, eu acho que isso é um começo de mudar a nossa educação, o nosso Brasil. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já já falando com Fábio Cinegalha. Já já nós voltamos. Bem, voltamos com o programa em vista, aprendendo com quem faz, falando aqui com o Fábio Cinegalha, escritor, professor, engenheiro, eu tenho um sem número aí de cargos, enfim, de formação, mas tem uma parte que eu acho muito bacana, que é trabalhar na educação, né, ele dá aula nas faculdades aqui da região, Carapicuíba, está indo para Itapevi também, salvo engano, muito legal tê-lo aqui no nosso programa, Fábio, mas vamos falar um pouquinho do livro. Eu quero voltar, até porque nós já estamos aí num período de Copa e é legal a gente saber de algumas curiosidades, mas antes de saber das curiosidades da Copa, eu queria, eu tenho curiosidade de saber como é que foi escrever esse livro, em que momento que foi mais difícil, você fala em que momento, porque com certeza teve, mas por que eu comecei essa coisa, né? Vamos lembrar um pouquinho disso. Aliás, na semana do lançamento tem essa coisa, né? E quando você escreve, é engraçado, quando você escreve, você acabou de escrever, entregou, se você pegar para ler, 10 minutos depois, você fala... Tem que mudar muitas coisas. Mas esquece, eu sempre falo, quando você vai escrever alguma coisa, uma dissertação de mestrado, um livro e tal, chega um momento que você fala, na hora que você enviou pelo computador, desliga o computador e foge, porque senão, então a dificuldade, eu acho que o grande problema que eu tive, não foi nenhum grande problema, Paulo, escrever sozinho é complicado, porque quando você está com alguém, você está na mesma sintonia, você pode perguntar, você fala assim, você não poderia ter dado para o seu pai ler, para a sua esposa ler, para um amigo que gosta de futebol, poderia, mas é a questão da sintonia, porque você escreveu essa curiosidade aqui, mas eu já estou pensando na outra lá na frente, que até se explicar, então, esse casamento, realmente, às vezes, e quando você faz sozinho, às vezes, dá uma esmorecida, mas, conseguimos aí terminar, dentro do prazo, que a editora ligando, você vai entregar quanto, e tal, mas, foi legal, e é uma coisa que, quando você escreve sobre o que você gosta, é fantástico, quando você pega aí o material que eu tinha, de muito tempo atrás, e começa a formatar aquilo num sonho seu, é muito legal, e aí a gente começa, a história das copas, Paulo, confunde um pouco a história do mundo, no século passado, não há a menor dúvida disso, você começa lá pelas três copas antes da guerra, então, 30 no Uruguai, 34 no Itália, 38 na França. Primeira grande guerra mundial. Aí, para 42 e 46, não tem copa, volta em 50 no Brasil, essa é a primeira, então, pô, o fato mais importante do século passado, para a história mundial, talvez, são as duas grandes guerras, alguns dizem que, a copa do mundo, teria surgido antes, se não fosse a primeira, primeira guerra mundial. E aí, dentro dessas três primeiras copas, por exemplo, na copa de 1930, que foi no Uruguai, a inscrição, Viva o Uruguai, tem 11 letras. A Bolívia entrou, cada jogador da camisa, o goleiro com o V, o lateral com o I, e tal, e tal. Agora, você imagina, na copa de 2014, aqui, a Argentina entrar com a inscrição, Viva o Brasil. Então, essa mudança, né? Sim, sim. Outra coisa também, na copa de 1934, nós tivemos oito jogos, disputados no mesmo dia, e no mesmo horário. Sim. Tá? E a grade... Um absurdo, né? a grade de televisão hoje. É. Matou, isso, então é inviável. Então, algumas coisas, lá do passado, quando você pega para estudar, você começa a pensar, nossa, como era, como poderia ser desse jeito, e a gente pensar no mundo de hoje. Mas, Fábio, o contexto mundial, você está trazendo para o contexto mundial, qual é a importância? É um evento, é um grande evento esportivo no mundo. não sei se é o maior, mas com certeza é um dos grandes. Você pode colocar entre um... Essa coisa de ou maior é meio complicada, né? Sim, sim, sim. É com certeza um dos cinco maiores do mundo. Ponto. Tá. Né? E, assim, o Brasil, ele, vamos dizer, vamos contar a Copa de 50, ele não tinha uma tradição tão grande, futebolística, ou... Na verdade, Coutinho, é... Isso fica muito claro quando você começa a ler, é um pouco óbvio. Sim, a Copa de 50 só foi no Brasil porque a Europa estava destruída. Não tinha condições de fazer a Copa do Mundo na Europa. Então, por algum motivo, como o Uruguai era forte, já tinha feito uma e tal, então, essas conjecturas levaram... Com certeza, você pode ter certeza que quando... Vamos fazer a Copa de 50, onde vai ser? Primeiro lugar foi aonde não está destruído por causa da guerra. Sai da Europa, vamos lá para a América do Sul. Você consegue imaginar a Copa de 50 no Japão? Tá, sem chance. Então, é bem por aí. Né? E aí você pode pensar, tem um continente africano. O continente africano não estava estruturado em 2010, infelizmente. Sim. África do Sul, 2010, foi... E a África do Sul é, assim, disparado, o melhor país da África. Com certeza. E já deixou muito... Agora, se a África do Sul foi a pior Copa do Mundo, espera, porque daqui a dois meses a gente pode falar outra coisa. Não. Você tem essa visão mesmo? Eu tenho esse medo. É. Eu tenho esse medo. Assim, porque nós estamos, desde 2007, sabendo que a Copa é aqui. Falta menos de um mês para a Copa, o estádio da abertura não está pronto. Estamos fazendo... Isso é de um primarismo, desculpa o neologismo, mas uma falta de profissionalismo sem tamanho, gente. Não pode se brincar com isso. É muito sério. E essa história de, ah, porque a Copa tem que deixar legado. Paulo, o legado vai virar largado. O que é legado? É algo que você faz em pró do hoje e das gerações futuras. O melhor exemplo de legado em Copa do Mundo, Paulo, é os Estados Unidos. Estados Unidos, hoje, o futebol, o soccer, que eles nem sabiam vender ingresso em 94. Você sabe que em 94 tem o estádio, e os lugares mais caros são no meio de campo. Certo? Eles venderam mais caro atrás dos gols, porque no futebol americano são os lugares mais caros. Eles não sabiam nem vender ingresso. Hoje é o terceiro esporte norte-americano. Então os caras em 20 anos, 20 anos, eles realmente aproveitam. Isso é um legado. Agora o Brasil não. O legado vai virar largado. Qual é a justificativa, meu Deus do céu, para se fazer um estádio em Manaus? Manaus não tem futebol profissional de primeira divisão. Mas já ouvi um comentário que vai virar um presídio aqui. Ou não. Eles vão manter o estádio, porque os índios da rua de baixo e os índios da rua de cima vão jogar no Amazonão. Então é lamentável. O Brasil errou demais. O Brasil errou muito na condução, nesse processo de sete anos, desde a época que o Lula estava representando o Brasil, até hoje que a Dilma representou o Brasil. Esse processo, o Brasil errou muito. Legado, se falou em aeroporto, quem vai viajar nos finais de semana viu que não melhorou nada. Se falou em estradas. Efetivamente, aqui em São Paulo, e eu acredito que em grande parte do Brasil, a solução foi tentar tirar os cidadãos brasileiros da rua no período da Copa. Porque qual é a única explicação lógica para você dar férias escolar no período da Copa? Tirar o movimento das ruas. Qual é a única explicação lógica de você decretar feriado nas cidades dos Jogos, nos dias dos Jogos do Brasil? Tirar as pessoas... Então, o único legado que tem é a hora de trabalho que você vai ter que compensar depois. E é uma pena. E é uma pena. O Brasil perdeu uma grande chance. Agora, o que mais me preocupa é o que saiu na Folha de São Paulo, se eu não me engano, semana passada, que o Brasil em 2012 estava melhor preparado para a Copa de 2014 do que o Rio hoje está preparado para a Olimpíada de 2016. Ou seja, o processo olímpico está pior. Nossa, mãe. Mas, olha, vamos fazer o seguinte, nós precisamos, e já encerrando, tem assunto aqui para nós conversarmos muitas horas. Já vai ficar o convite para uma outra vez a gente... Estou à disposição. ... vir bater um papo. Quero agradecer muito. Eu queria só agradecer, Paulo, deixar aí para os telespectadores um forte abraço e lembrar, como já foi colocado aí no GC, se você quiser comprar o livro pela internet, a editora é séria, porque tem muita gente que tem medo de comprar pela internet, tem um processo muito sério, é www.livrariagregory.com.br. Legal. Um forte abraço, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de hoje, pela alegria de dividir isso aí, esse espaço, nessa cidade que a gente gosta tanto, que é Osasco, sempre. Fábio, você aprendeu o caminho, agora nós vamos te chamar mais vezes aqui, porque foi um papo muito gostoso. Nós agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui todas as semanas falando com você e agradecemos, telespectador, de você nos dar a honra de sua audiência. Continue na programação local aí da sua cidade. Um grande abraço, o Invista vai ficando por aqui.